E aí? Não tem mais água. Acabou? Tá uma multidão lá fora, quebraram tudo. Eu só preciso de água. Preciso de água. Não, a gente precisa terminar o nosso plano de saída. Eu não vou contar se vocês vão deixar eu e minha amiga ficar. Vocês não vão ficar aqui. Vocês estão infectados. Eu vou falar português, angles, inglês. Ah, great. Eu falo em inglês. Ela veio em um daqueles comboios de refugiado ambiental. A mãe dela sumiu, tá tudo embaixo d'água. Nós sempre vemos as pessoas morrendo. Nós não nos importamos. Ninguém nos importou. Você nem sabe ela. Você nem me conhecia quando nós nos conhecemos. E eu me importamos. Nós me importamos. Essa é a única maneira que nós podemos sobreviver, é se nós nos importamos. É por isso que eu sou palhaço. Pra ver se eu engano a maldade. E aí Legenda por Sônia Ruberti